O STF tem feito justiça à la carte. Não começou hoje, mas agora ele tem radicalizado na prestação desse serviço. Em outros momentos, a interpretação exigiu um malabarismo hermenêutico e o serviço foi entregue. Dessa vez, o malabarismo hermenêutico não é possível, não é viável. O que foi feito, então, é ignorar totalmente o que diz o texto constitucional. Vejamos, pois é sempre importante. Artigo 57 da Constituição, parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. É o que está na Constituição. É possível qualquer interpretação diversa dessa, se não a que está vedada a reeleição? Não, não é. A não ser que você ignore completamente o texto. O Gilmar, no seu exercício, citou alguns outros dispositivos para dizer, olha, não dá para ler só o artigo 57, o parágrafo 4. Tem que ler também de forma sistêmica. A interpretação tem que ser vista de forma sistêmica, a Constituição como um todo. E citou alguns outros dispositivos, Mark. Vamos lá, ele cita o artigo 2 da Constituição, que diz o seguinte, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ele cita ainda o 52 e o parágrafo 12, que dispõe sobre organização, funcionamento de polícia, extinção de cargos, não diz nada a respeito de reeleição. Ele cita o 52, 12, que fala que compete ao Senado, privativamente, elaborar o seu regimento interno, ou seja, nada que modifica o artigo 57, parágrafo 4. E ele cita o 51, que compete, privativamente, à Câmara dos Deputados, elaborar seu regimento interno. O regimento interno das duas casas, ele já diz, já veda a reeleição. E mesmo que ele não vedasse, ele não pode afrontar o artigo 57, parágrafo 4, porque a Constituição é maior que o regimento. Então, não é possível a interpretação de que a reeleição na Câmara e no Senado tenha algum fundamento constitucional. O voto do Gilmar é uma vergonha plena, ou falta de. E ele ditou o voto dos seus coleguinhas. O senhor Dias Toffoli, nada surpreendente, e o senhor Cássio Nunes Marques, que também, aquele que é conhecido como o baixo, em todos os sentidos, não decepciona. Indicação péssima do presidente Jair Bolsonaro, horrorosa. E ele vai e faz esse voto, pior ainda, olha, a reeleição pode no Senado, não pode na Câmara. Ignorando também o que diz a própria Constituição. O que está acontecendo é tão grave, e as pessoas não estão entendendo, é que, ao ignorar plenamente o texto constitucional, e apelar para fórmulas que saem das próprias cabeças, está se colocando, está se determinando, o fim do regime constitucional no Brasil. Está substituindo a Constituição escrita, materializada, por uma Constituição mental, aquela que está presente na cabeça de cada um dos seus ministros. E o cidadão brasileiro não consegue entender qual é. Ela vai ser publicada, publicizada, conforme a conveniência, conforme a demanda. Então, veja, eu acho que podemos fazer aqui um arranjo, essa questão da reeleição, eu tenho uma proposta. Eles estão reescrevendo, legislando. Está lá na Constituição também, que todo poder emana do povo. Por isso o povo elege os seus representantes, que escrevem ou que emendam a Constituição. E na emenda está lá, claro, que não pode a reeleição. Então, não há por que um brasileiro, não há por que um brasileiro ter fé mais no regime constitucional, se essa decisão prevalecer, se a hipótese de reeleição for reconhecida como constitucional no Brasil. Estará consolidado a implementação do regime da toga, onde as garantias constitucionais brotam da cabeça, conforme a conveniência dos próprios ministros. Aqueles brasileiros que se preocupam com a sua liberdade, suas garantias constitucionais, garantias individuais, precisam de previsibilidade e segurança jurídica, não tem mais nenhuma razão para acreditar no Brasil se prevalecer este maldito regime.